Dessa vez a gente vai tirar a dúvida da Mônica Klein, que queria saber como é que ela prepara a casa para a chegada do irmão. Tenho filho, tô grávida e agora? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que não é fácil. Simples assim, não é fácil. Primeiro porque você tem a ansiedade de um novo bebê, você vai perceber que os bebês são diferentes, seus filhos são diferentes. Você achava que porque já tinha tido o primeiro você já sabia de tudo, mas não é assim. Então tem essa ansiedade normal, tem a adaptação da casa e da rotina para uma segunda criança, ou no meu caso para uma terceira criança. E também a gente tem que pensar no seguinte, ter um outro filho cansa, gente. Cansa mesmo. Você tem que prestar atenção no primeiro e nas necessidades do primeiro, que continua ali criança, e no recém-nascido que chegou e que toma muito tempo da gente. Mas a gente tem algumas soluções, algumas dicas que vão ajudar você. Seu filho é mais velho ou ele é um filho mais novinho? E aí, mãe, a mais velha a gente vai falar aqui acima de 4 anos. No meu caso a diferença de idade são 7 anos. Então quando você tem um segundo filho chegando numa casa, que é uma criança de 7 anos, ou, vamos combinar que não precisa ser tão mais velha assim, a partir de 4 anos ou mais, você pode dar para essa criança mais velha um papel diferente do que você daria se você tiver um filho menor do que essa idade. Como assim papel diferente? Uma criança mais velha, gente, quando recebe um irmãozinho, ela pode virar um ajudante. Ela pode cuidar do irmão também. Ela pode se sentir parte da família que está recebendo aquela criança. Por exemplo, lá em casa, o primeiro banho em casa que a Gabi tomou, quem deu foi a Carol. Foi a Carol. Deu o primeiro banho nela, né? A Carol estava até com uma amiga. Foi um evento o primeiro banho. Nossa, foi um evento. Outra coisa que a criança não está tão confortável quanto eu, de deixar a criança lá no banho, é ela pode ajudar a escolher a roupa, pode ajudar a fazer uns brinquedinhos. Você imagina, você pode fazer, sabe aquela história do chocalho? Isso. Você pega uma garrafinha de pet vazia e você põe lá umas miçangas ou uns grãos de arroz e feijão. Pode ser o primeiro chocalho do bebê? Quem pode fazer? O irmão mais velho. Então, um jeito de conseguir lidar bem com a chegada do irmão é fazer o irmão mais velho ter um papel na chegada desse bebê. E com filhos pequenos, a dica é você construir kits de brincadeiras pensando no filho mais velho. Gente, presta atenção que essa dica é ótima, hein? Então, o que você faz? Enquanto você ainda está grávida, com o barrigão, preparando tudo, aproveita para ver do que seu filho mais velho gosta, as brincadeiras que ele mais gosta. Se você não sabe direito e quer também uma diquinha de como saber do que seu filho mais velho gosta, eu vou falar. Aqui embaixo vai ter um link para você acessar um post lá no blog do Tempo Junto, que é www.tempojunto.com. Mas aqui embaixo já tem um link para o post direto, onde você tem uma tabela de perguntas que você vai se fazer, observando o seu filho, e você vai perceber que brincadeiras que ele mais gosta. Por que tem que ser as brincadeiras que ele mais gosta? Porque ele vai estar num momento em que ele vai perceber que você não está perto dele, que você está com atenção no outro bebê, no irmãozinho. Então, precisa ser alguma coisa que ele goste de brincar, beleza? Pega isso, coloca em sacolinhas, em caixinhas e deixa pronto esses kits para você lançar a mão naquele momento em que você precisa cuidar. Dá atenção para o seu recém-nascido, mas o seu outro filho está junto de você e ele não pode ser um ajudante como a Pathy falou. Pode, claro. Então você pode, por exemplo, pegar um saquinho, sabe o saquinho de piloque? Aquele fechadinho? Um você vai colocar um bloquinho, figurinha, e vai colocar adesivos, né? E vai colocar lápis de cor. Isso é uma coisa que ele vai pintar. No outro você vai colocar massinha, vai colocar algum tipo de pompom, algum tipo de grão, alguma coisa que ele possa fazer, monstrinhos de mansinha. É o segundo. O outro você vai comprar, sabe aqueles carrinhos de 10 reais? De 10 reais é ótimo. Sabe aqueles carrinhos baratinhos de 1 real? Então você vai colocar carrinhos, de meninos e meninas, tá? Você vai colocar brinquedinhos diferentes em saquinhos diferentes. E quanto mais kits de brincadeira você tiver, melhor para você poder se preparar para aqueles momentos em que seu filho quer a sua atenção e o recém-nascido precisa da sua atenção. Porque é o seguinte, gente, alguém em algum momento vai ficar de lado. Essa é uma realidade que doeu no meu coração quando o meu pediatra falou comigo quando eu estava grávida. Ele virou para mim e disse a seguinte frase. Quem é que vai ter menos atenção sua? O mais velho ou o mais novo? Eu só chorava porque eu achava que eu ia dar atenção para os dois igual. Como assim? Só que não. Em algum momento um dos dois vai ter menos atenção e a realidade é essa e não tem que ter culpa por isso. É assim e a gente convive muito bem e as crianças vão aprender muito com isso também. Aliás, gente, isso é um ponto importante porque às vezes a gente fica tão preocupada que a criança vai viver algum sentimento negativo que a gente quer eliminar todo tipo de frustração, medo, tristeza da vida dela. Primeiro, é impossível, tá? Não tem como você vai garantir a felicidade eterna das crianças. É impossível. Só cada pessoa vai conseguir garantir a sua própria felicidade. Então não só você não vai conseguir fazer com que a criança não tenha, passe uma vida inteira sem tristeza, sem frustração, como por outro lado ela precisa aprender a lidar com isso. Então ter ciúme do nome de irmão ou ficar um momento deixado de lado, vamos combinar, né? Não é tão de lado assim, mas que colhe de lado o nome de irmão, faz parte da vida. É importante que a criança viva para ela aprender a desenvolver as próprias estratégias para lidar com isso. Seja aprender a brincar sozinho, seja aprender a lidar com a própria raiva e não deixar a manifestação dessa raiva assim, eu vou bater no meu irmão. Você vai aproveitar a situação de conflito ou de sentimentos negativos para desenvolver a criança, inclusive, nesse aspecto. E, aliás, uma outra coisa importante também é a seguinte, vamos dar uma dividida no dever de casa, no trabalho de casa, né? Duro, viu? Eu não dividia nem comigo mesma. Eu dividia, qual é a beleza? A diferença, eu dividia e apareceu alguém que quer ajudar, opa, toma, vai que atua. Apareceu alguém que quer ajudar, não, obrigada, eu faço sozinha. Mas, olha, tem o seu marido, companheiro, companheira, tem avô e avó, não tem parentes por perto, tem os amigos, tem os primos, tem os padrinhos, alguma pessoa há de existir, algum adulto babá, algum outro adulto há de existir para ajudar você. Porque, assim, gente, uma pessoa sozinha, cuidando de recém-nascido e de outra criança é muito, muito difícil. Mas se você tiver um outro adulto por perto que, de algum jeito, possa pegar e dividir a tarefa, você vai ver que dá para, primeiro, ajudar a fortalecer o vínculo da criança mais velha com esse outro adulto. Então, é um momento importante de construção de vínculo, quanto você vai ver que, olha, a criança consegue viver sem você? Sabia? Olha, incrível! Consegue mesmo, eu aprendi isso, gente, consegue. E viveu tão bem com o pai, no meu caso, foi o meu marido que assumiu esse papel junto comigo, foi excelente, para a nossa família toda. Bom, temos uma pergunta para você agora, rápido, para você responder. Você quer saber mais brincadeiras para fazer com o seu recém-nascido ou com o seu filho pequeno, quando você está com os dois juntos? Responde aqui embaixo. E que se todo mundo responder, vamos combinar, né? Não adianta uma pessoa só responder, não. Uma pessoa, não. Mas, gente, a gente quer mais gente. A pessoa já está dirigindo os comentários. Quero mais gente respondendo. Se vocês querem mais brincadeiras, a gente vai fazer um outro vídeo, a gente bate um outro papo, só com dicas de brincadeiras para fazer com o recém-nascido e com o seu filho. Para ajudar esse momentinho, para ajudar esse momentinho. Fácil aí, né? Gente, eu podia estar lá roubando, eu podia estar lá matando, mas eu estou aqui só pedindo se inscreve no canal. Que às vezes, você não sabe, mas se inscrever no canal ajuda as pessoas aqui, porque aí o YouTube vai ver que a gente fala coisa interessante, entendeu? Então, ó, se inscreve no canal, aproveita, comenta, deixa os seus comentários, tá bom? Curte o vídeo, tá bom? Compartilha. Faz tudo direitinho. Fala da gente. Tá bom? Você já sabe, né? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.